Amigo, por favor, mais uma. Oi. O que você fez? Nada. O que está acontecendo? Vamos conversar. Conversar nós. Você quer falar do quê? Da nossa filha? Dos nossos problemas? Nós nunca conversamos. Você quer de mim? Você pare de fugir. Eu nunca fujo. Vai beber todas agora, não é? Nós sabemos quem é o culpado. Você está falando que eu sou o responsável? Olha para mim. Eu não fiz nada. Por isso mesmo. Você queria que eu fizesse o que ligasse? Gritasse? Isso foi uma escolha dela. Ninguém tinha o direito. Só ela podia destruir a minha vida. Isso é egoísmo. Foi assim que ela quis. Entenda. Eu só queria o melhor para ela. Bem, ela ou para você. Por quê? Ou para você. Assim ficou tudo mais fácil. Você não precisa se preocupar. Nunca mais diga isso. Só eu sei. O que está lixando? O quanto foi difícil para mim.